O grupo jihadista auto-intitulado Estado Islâmico assumiu nesta segunda-feira a autoria do ataque contra um veículo que transportava trabalhadores da Comissão Eleitoral Independente do Afeganistão em Cabu. Em uma declaração divulgada pelo Serviço de Mensagens, Telegram, a organização afirmou que um de seus membros se dirigiu com seu colete explosivo para a sede da Comissão Eleitoral em Cabu, onde detonou o dispositivo diante de dois veículos das Forças de Segurança. A autenticidade da mensagem, no entanto, ainda não pôde ser verificada. Nos últimos meses, o Afeganistão sofreu dezenas de ataques contra alvos eleitorais, como trabalhadores envolvidos no processo, candidatos e eleitores. O país realizou em 20 de outubro suas eleições parlamentares. Os resultados provisórios serão anunciados em 10 de novembro e os resultados finais em 20 de dezembro.